O astral de peixes em dezembro. Amor. Olha, peixes, enquanto o Vênus aponta novidades na sua vida sentimental, Marte promete exaltar o seu lado sexy e o seu lado sedutor. Você vai estar com a faca e o queijo nas mãos para viver o romance dos seus sonhos. Só não se afobe nos primeiros dias, tá? Porque pode correr o risco de se estressar com rivalidades. A partir da segunda semana, uma paixão avassaladora pode começar, hein? E na relação a dois, é o momento de ir atrás dos ideais que sempre você quis alcançar com o seu pai. Nas transas, sua fogosidade vai incendiar a cama. Cuidado lá, tá certo? Trabalho e dinheiro. Mais otimista e ambicioso, seu signo peixes não vai medir empenho, né? Não vai medir esforço para ser mais valorizado pelos superiores. Procure emprego? Pessoa bem relacionada pode dar uma mãozinha a partir do dia 12. Boas perspectivas de ampliar os ganhos com encomendas, artesanato, vendas, coisas que você sabe fazer e que encantam as outras pessoas. Só segure as despesas nas primeiras semanas, tá? Saúde. Pessoas de nível superior, peixes, podem dar dicas valiosas para você desenculcar com probleminha de saúde, mas nada como fazer uma consulta para tirar as suas dúvidas, valeu? Agora a sua sorte. Números 71, 8, 89, 26, 53 e 80. Cores, vermelho e creme. E os bichos? Jacaré e elefante. Valeu, peixes! Boa sorte para você em dezembro e Feliz Natal! E aí, gostou? Gostou mesmo? Então manda para a sua amiga, para o seu amigo do WhatsApp, tá? E não se esqueça, hein? Todo santo dia eu te espero você lá no meu clube para você conferir o horóscopo diário mais completo do Brasil e muitas outras atrações. Clique aqui, ó. Clique aqui depois, tá bom? E você vai cair lá. Vai cair, mas não vai se machucar. Vai cair no Clube Jômbido. Tô te esperando, tá? Um beijo, um abraço forte, saúde e sorte!